E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhobots. Vou mostrar assim as atualizações de conta. Ontem tivemos promoção do Titã. Ainda tem, mas eu aproveitei para dar uma opada. O luchador estava no level 51. Eu coloquei no level 54, eu vi aqui um de cada. O que mais? Ah, eu troquei. Ele estava com o lance. Eu coloquei o Évora. Eu acho o Évora um pouco melhor. Eu coloquei o Évora. Ele solta aqueles mesmos tiros desse Veyron. Eu achei bem legal. Esse aqui estava no level 1, coloquei no level 12. O que mais? Eu estou upando aqui o Lintz. Outra coisa também que eu não gostei, eles tiraram aqui o... Lembra aquele desafio aqui, o Destruction, alguma coisa assim? Que você tem aquelas 5 fases e o cara dava prata? Aqui ele era meu suporte para juntar prata. Agora já que sumiu aquela missão, cara, agora está foda juntar prata de novo. Então, meus ups vão ficar parados, entendeu? Aqui ele era a única forma de juntar bastante prata para poder upar meus robôs para o MK2, né? Mas depois que o jogo miguelou aquele missão, cara... Está uma bosta. Agora eu não sei como é que eu vou upar os meus robôs aqui de primeira linha. Cara, demanda muita grana, ó. Ah, 36 aqui mais ou menos, né? Se eu pegar promoção de 40%, talvez eu dê para upar. Mas, tipo, para o MK2, não vai ser possível não, entendeu? Ó, 52 milhões de prata, é muita coisa. Fora que eu também estou gastando com esse workshop, né? Então, já já eu vou ter o Hammer, já já acho que até o final do mês eu vou ter o Manga. Então, cara, tá foda. O que mais? Eu vou fazer aqui a última missão aqui, né? Para participar uma vez de batalha. Aí eu vou desbloquear esse aqui, que é... Cadê? Eu já vou ganhar esse aqui. Né? Esse 5, mas esse aqui. Então, eu já vou mostrar para vocês. Eu já vou abrir os presentinhos. Acho que vou dar uma opada, mais uma opada aqui. Vou dar mais uma opada aqui. Vou colocar todos os meus level 20. É... Agora sim. Level 60. Então, vamos participar para mais uma batalha. Então, vamos participar para mais uma batalha. Então, a missão de fara é sempre para aqui. Espiros. Vou ficar atrás desse robô. E aí, vai virar meio escudo. Ah, que bosta. Nós estamos em dois. Vamos matar esse tipo. Que bosta. Vamos. Vamos lá. 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 Wow. A CIDADE NO BRASIL É, abrimos Desbloqueamos mais um Mas nem adianta fazer mais Por isso paga pra ter essas Merdinhas aqui, né Então por aqui já tá bom Não vou fazer mais missão Esse aqui nem vale a pena você fazer Porque tipo, você não vai ganhar nada Então Então vamos para o que interessa Vamos abrir aqui os presentes Vamos ver o que tem de bom Ah que bosta Quero o Repair Amplified Ah que bosta Atacar Oh, Whipper Olha, ganhei moeda de prata Ai que cocô Beleza, agora vamos abrir o O de prata Robô Oh, ganhei um robô cara Ganhei um robô cara Ganhei um robô cara Entendeu Entendeu, né Ele ficava fugindo E eu ganhei esse robô cara Ganhei o Nether Agora vamos abrir o outro Esse aqui, o presente especial Ganhei o Thor Ganhei o Thor Eu acho que o Thor eu consigo desbloquear Ai, cadê? O que é que esse Thor dá? O que é que esse Thor dá? O que é que esse Thor dá? Eu tô com esse Frozen Eu tô com esse Frozen Essa história, acho que eu já tenho cara Ataque, ataque e escudo Ó Eu tenho o Thor Frozen Northlight Esse aqui é o mais basiquinho, né? Não, mas vou ficar com o Frozen Eu acho o Frozen melhor Eu acho esse aqui melhor Porque ele dá cura, dá escudo E ele solta aquele tiro de gelo Tiro de gelo, cara Ele mata tanque assim instantaneamente Tipo Fenrir Nossa Se eu tomo um tiro de gelo Eu morro muito rápido Né? E o que mais? Ah, gente Já que tem aqui o robô novo Eu vou trocar o Fafnir Vou colocar o Fafnir Na segunda divisão Vou colocar o Change Robot Vou colocar o Fafnir e tal Vou colocar o Fafnir Aqui Na primeira divisão Vou colocar o Nidr Vou colocar o Nidr Ele tá com o Fafnir Ele tá com o Fafnir, cara Fafnir é... Nidr Qual que eu... Vou ir lá pro Nidr O Fafnir 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 Será que é ele? O Fafnir Cara, eu não sei qual que é o piloto do Nidder, do Raven, Shell, Dementer, Fafneiro, Joana Flin também parece ser legal para o Fafneiro, Eribus, Catherine, Dementer, 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 Pernambuco, Como que deve ser? Pernambuco e Ornambuco, Vamos colocar a arma para ele, Vamos colocar armas para ele, Vamos colocar armas para ele, Vai ter um monte de arma nada a ver Belezinha, vamos dar uma testada aqui Ele tá muito fraco, tem que estar no mínimo level 5 ou 6 pra estar jogável Descendo aqui o Nidder Descubra 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 o Nidder Uma arma bateu Bacana, cara! Uma espontânea Ele se abre Nãoф. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tem um marco, cara. O que é isso? Nossa! Olha ele do céu! O que é isso que se mostra aqui? A habilidade de vida está feita agora. O que é isso? O que é isso? Deixaram eu dominar. Já está cagado. O cara está na ponteira. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. O que mais? O que mais? Olha, a próxima upgrade. O próximo upgrade. ele vai estar com habilidade ele faz o dash e ele ele dá dano toda vez que ele vai rápido ele dá dano entendi o que é que ele vai? o que é que ele vai? Vamos lá. 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 O cara tá segurando bem, né? Eu tenho três polvoros aqui. Caralho! Morreu! Ah, bosta, não deu! E aí 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 Coral! Traga... Cara... Tudo bem! Gente o que ela tem que fazer com a cultura? Eu acho que não tem como porque você pode jogar. Você pode jogar algo assim? Estarei lá. O uzoi, estarei lá. Nossa, a gente chitou. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Caralho, que bobo! O que é isso que eu vou ficar em casa? Eu vou ganhando Ganhamos Nossa, mano Esse líder tá muito legal Ae, abriu mais um pau Dois milhão e pouco Raker Componentes Interessante Ae, tô com 18 milhão Bom, acho que é isso, gente Eu... Isso aqui era mais pra mostrar O líder que eu ganhei As impressões iniciais São positivas Né Deixa eu ver qual que é a arma dele Ó, quatro Spear Spear Ah, já sei Ok, Spear Ok, Spear Spear Ok, vamos lá Ah, ele não está disponível, cara. Preciso ter novas armas pra ele, mas cara, muito bem-vindo esse Nidder. Deixa eu divulgar aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, acho que é isso, gente. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu.